Disseram não vai vencer, porém se encalou Deus promete, não esquece que ele é fiel Como em posse do milagre a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida e a história mudou Chegou, chegou, chegou Temos de cantar e onde chora, acabou Chegou, chegou Olha Deus, a vida de Deus é do amor